estou usando essa fonte aqui para fornecer 18 mais 18 para os reguladores, todos eles o negativo de 5V, de 12V, de 15V, porque o meu trafo aqui da Sony não tinha a saída que eu estava querendo, a saída de 15V mais 15V para retificar e entrar com uma boa margem aqui nos reguladores de 15V, eu tive que colocar um transformador externo, estou usando a parte baixa desse transformador, ele tem um fio a mais aqui nos dois extremos, que aqui no caso daria 126V, já testei e funciona a mesma coisa, no caso ele pode funcionar aí com... você pode entregar com esses transits, como são transits de 200V, você pode funcionar com transformador até 180V, 180V, no caso daria 90 mais 90 aqui, a partir disso aí eu já não recomendo, tem que trocar os integrados, uma coisa muito legal dessa placa é que você pode fazer qualquer tipo de alteração na voltagem principal, a voltagem principal, do amplificador mesmo, a voltagem de saída, você pode fazer qualquer tipo de alteração sem precisar alterar nada na placa, não precisa ajustar nada, só testa a voltagem que você quiser, quem vai definir a impedância de saída é basicamente os transistores que você estiver usando, se for transistores de alta corrente e alta eficiência em amplificação classe D, pode colocar dois ohms tranquilo, ou quem sabe até um ohms, desde que sua fonte aguente. Quem vai definir a potência de saída também é isso, é a fonte que você estiver usando, o valor dela, e aqui no caso tem que levar um fator em conta que eu nem sei te dizer ao certo qual seria a potência, porque aqui no caso é um full bridge, então a potência aqui ela é quase triplicável do que se fosse um amplificador normal, essa é a vantagem do full bridge, mas vamos ao que interessa aqui, só vou dar uma alteada aqui, mesmo que o sistema aqui é só grave mesmo, não vai dar muito pra mas eu posso aprovar pra vocês que funciona funciona legal, o osciloscópio está aqui, eu liguei lá na saída de áudio, só pra ver mesmo os picos que a onda pode atingir, está em 10 volts por divisão, no caso aqui pode chegar a 50, 50, vamos ver aqui, música voltando, essa é uma música de um teste de cd de áudio que eu uso justamente pra isso, porque ela só joga grave aqui, só grave pesado mesmo você vê que eu tô atingindo 30, eu tô atingindo 30 volts, tô conseguindo 30 volts, tô conseguindo 30 volts, 30 volts RMS de pico, RMS assim, RMS de pico seria até errado eu falar, mas há instantes em que a onda chega a 30 volts, usando uma fonte de 32 mais 32, é incrível, essa é a parte legal do negócio, vamos ver de novo. Eu vou colocar um outro teste aqui, que é um teste de onda senoidal, é um outro cd que eu tenho, são vários testes de várias frequências diferentes, eu vou colocar aqui a frequência de 70 a 74 hertz, vamos ver como que se comporta a onda senoidal no final. Onda perfeita. 26 volts RMS na saída. Lembrando que eu tô usando aqui dois alto-falantes, 15 polegadas, 300 watts, Novik, quatro, no caso os dois são de oito ônibus, então tá dando quatro ônibus aqui. Vocês podem estar ouvindo um chiado na voz, esse alto-falante de cima meu, ele tá pegando, a bobina dele tá começando a pegar no, acho que no imã, na lateral do imã, ele tá dando um, como se tivesse fonhoso, mas é só isso mesmo, eu posso garantir que é só isso mesmo, é o alto-falante, isso não é o amplificador. O alto-falante de baixo-falante do áudio normal, eu vou ter que mandar reformar e corrigir esse problema. Então é isso. Me surpreendi muito com o amplificador, não achava que seria isso. Nem achava que seria tão bom assim. Eu posso, com ele ligado aqui, eu posso ativar o sistema de realimentação. Assim que eu ativo o sistema de realimentação, há uma queda bem grande na potência. Então, essa realimentação eu só coloquei mesmo porque eu fiquei com medo de depois de tudo montado, tiver algum problema, precisar da realimentação, mas quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não precisa usar não. Transistores de saída, fica a escolha. Desde que você coloque transistores para áudio, você só precisa respeitar uma coisa aqui. Todos os transistores devem aceitar, devem funcionar, no mínimo, a tensão da fonte. A tensão aqui é uma tensão simples. É uma tensão só, suponhamos que está dando 64V. Com essa fonte aqui, eu só posso usar aqui, MOSFETs acima de 64V. Certo? No amplificador half-bridge, meia ponte, a gente usa o dobro. No caso, se a fonte fosse 64V mais 64V, você teria que usar transistores de 120V acima. Nesse caso aqui não, você usa igual ou maior do que a fonte. Porque cada transistor desse aqui, mesmo funcionando em 64V, está usando apenas 32V. Cada um deles fica com 32V, para formar a ponte completa aqui. A amperagem da fonte comum tem que ser o dobro da fonte half-bridge, da fonte simétrica. A intenção minha mesmo com esse amplificador aqui é, sabendo que assim que lançar no foro, o pessoal já iria usar ele direto na rede. Como eu vi alguns comentando aí, eu pessoalmente não tenho coragem. Mas eu acredito que o pessoal vai querer usar ele direto na rede, dando no caso 168V, isolando a entrada para não dar choque e ligando direto na rede. Eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês testem o circuito. Façam a modificação que vocês pensarem. Eu vou lançar a placa, eu vou lançar o circuito e quero que todo mundo dedica. Joel, isso aqui não ficou bom, melhor isso aqui. Tira aquilo ali, muda aquilo ali, refaça a placa. É isso que eu quero. A placa não ficou boa o suficiente. A placa ficou grande. Ficou com 15 por 13,5. Mas nesse aspecto aí, infelizmente, não tem como mudar. Eu desafio alguém a tentar diminuir mais essa placa. Não tem como mudar. Veja a quantidade de jumper que ficou. Para não precisar usar uma placa dupla face, a quantidade de jumper que teve na placa. Não tem como mudar a placa. Vamos virar aqui. Veja só. A placa é grande, mas as trilhas estão todas juntas. O espaço aqui, já foi todo usado. Outra coisa, a placa não tem proteção. A única proteção aqui são os fusíveis. Eu recomendo que se use proteção na saída. Que é o que mais gente encontra. É circuitinho e placa já pronta de proteção. Use proteção na saída dos altos falantes. E se puder, use proteção com relé também para a fonte. Eu fiz uma outra placa com proteção. Mas nessa aqui, depois de... Uma outra placa igual a essa daqui. Só que sem esse processo aqui. De regulagem aqui. Sem esse processo. Era uma placa que saia um pouquinho menor. Com proteção. Mas ao passar para essa daqui. Essa daqui ia alcançar quase os 20 centímetros. Se eu fosse colocar uma proteção aqui. Eu acho legal deixar ela em 15x3. E fazer placa de proteção junto com a fonte. O legal é isso. É você colocar o relé. Junto com a fonte. Para desarmar ou a fonte. Ou então desarmar os altos falantes. Em caso de queima de algum transistor. E essa é a recomendação minha. Muito bom. Gostei muito do amplificador. Então é isso aí. Eu quero ver opiniões. Eu quero não. Não gostando da posição desse MOSFET. Muda ele de lugar. Muda sim. Desde que a opinião seja bem válida. Eu analiso ela. E vejo que realmente vai melhorar. Beleza. O espaço aqui dos MOSFET. É porque eles vão ficar deitados. Ó. Eles vão ficar deitados. O parafuso vai entrar ali. Eles vão ficar por baixo da placa. É por isso que tem esse espaço. O fio de saída não é crítico. Você pode usar de 35 até 200 µm. Não é crítico. O que é crítico aqui. É que as duas bobinas tem que ser iguais. Porque é um sistema simétrico. As duas bobinas aqui tem que ser iguais. Não tem para onde fugir não. Basicamente aqui nada é crítico. Apenas o circuito. Gerador da dente de serra. E o circuito de comparador aqui. Você não pode mudar. Você não pode fazer mudança aí. Do jeito que você bem entender não. Agora na parte aí. De capacitor de saída. MOSFET. Você pode fazer mudanças. Desde que você esteja sabendo o que você está fazendo. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. E vamos ver. Faça pelo menos um teste aí. Se perdiça um tempo em seus. Montem e vejam o que que. Se gostaram mesmo. E me digam depois. Qualquer tipo de alteração. É só falar. Vai ser muito bem vindo. Que está aí. É para a ideia mesmo. Uma cabeça só. Não vai pensar melhor. Do que meio mundo de cabeça aí. Tudo inteligente do jeito que vocês são. Beleza. Falou. Fui.